Olá, amores! Olha, como eu prometi, voltando aqui já com a nossa tela pronta, né? Aqui, ó, a forma com que eu dispus aqui a parte onde usamos a pasta de modelagem, né? Ficou bonito, né? Esse trabalho envelhecido, assim, manchado, ficou muito bonito. Aqui eu usei a sombra natural, o centro aqui, onde eu falei, crianças, que eu ia escurecer aqui, tá vendo? Eu escureci mais, fazendo um sombreado mais forte, né? Então, ficou sombra natural, branco de titânio com sombra natural e oque, pra fazer esse marrom. Aqui eu pintei em branco de titânio e fiz o sombreado com sombra natural. E colei aqui o MDF, as duas pecinhas, né? De MDF que eu havia pintado em preto. E na hora de colar, viu, gente? Vou dar uma dica pra vocês. Junto à cola branca, vocês misturem um pouquinho de pasta de modelar pra colar. Fica muito mais firme, dá uma aderência maravilhosa na tela, tá bom? Então, tá aí a tela pronta. Eu espero que vocês gostem. E me mandem aí, nos comentários, o que vocês acharam, tá bom? O que vocês criarem, né? Tira foto, filma, manda pra mim, que eu vou amar, tá? Ver qual foi a criatividade de vocês, aquilo que a janela do pensamento de vocês, visualizou na tela de vocês. Eu vou mostrar aqui mais uma ideia, tá? Que eu fiz numa outra tela também, usando a pasta de modelar, usando um pente de dentes, né? Usando esponjinha, como eu havia explicado pra vocês, tá bom? Então, também é uma ideia que vocês podem usar pra colar aqui no centro o que vocês quiserem, tá? Essa aqui, ó. Olha, mais uma tela também que eu fiz, usando, ó, a pasta de modelar, com um pente de dentes, onde eu fiz esses formatos, tá vendo? Aqui eu usei também uma esponjinha, batendo, fazendo essa textura um pouco mais grossa e os mesmos tons, olha. E aqui eu acrescentei a tinta relevo, né? Fiz esses arabescos aí, ó, com a tinta relevo, tá vendo? E eu usei três CDs, né? CDs velhos. Eu usei tinta relevo neles, ó, fazendo pontinhos, fazendo um desenho e colei eles aqui nessa tela. Então, assim, é mais uma ideia, né? De algo que vocês podem utilizar, né? Pra fazer a tela de vocês, tá bom? Usando uma tela abstrata, né? Um trabalho abstrato, de cores, tá vendo? Ali eu usei, é, três tons, né? De, é, tons terra, ó, com o branco. Fiz esse trabalho com a massa. E depois de seca, colei, né, esses CDs que já estavam velhos, ó. Usei tinta relevo pra fazer.